Música Tenente, aqui pelo que tudo indica foi uma execução? Aparentemente O jovem ainda não foi identificado? Ainda não Dois tiros? Duas cápsulas de calibre 280, dois estorjos de calibre 280 foram encontrados Agora, quantos disparos que atingiram, não estamos aguardando Vai depender do perito Beleza, Tenente, a polícia já começou os trabalhos de rastreamento aqui pelas imediações Com certeza, o contato aqui com os populares, as imediações aqui do loteamento Para identificar, pelo menos o horário em que provavelmente esse fato aconteceu E agora, com a identificação desse cidadão, para a gente começar a fazer os levantamentos necessários A sua identificação desses autores e fazer a sua captura, possivelmente Tenente, tem duas marcas de pneus ali que podem ajudar, né? Pelo que tudo indica, eles chegaram aqui de carro A princípio, sim Pelo que nós constatamos aqui e pelos levantamentos iniciais Realmente foi um veículo que veio aqui e deixou esse cidadão aqui Executar aqui num local Ele já tinha sido alvejado anteriormente também Em outro local, a gente não sabe precisar bem Mas o corpo foi deixado aqui nesse local Lembra Dole Sabei de ouvir isso Ele começou com uma amrentatória Eu sempre falava Ele se